Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podio Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, compartilhe e curta o vídeo. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma gravação maravilhosa do melhor podcast de saúde do Brasil, o Podio Doutor. Quem compartilha o Podio Doutor, espalha a saúde e informação é o diamante da prevenção. Nosso propósito é trazer para você aqui informação correta e informação boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news, informações nem sempre comprovadas. O nosso propósito é o contrário. É através de autoridades na parte de saúde e trazer para vocês informações ótimas, informações checadas através das melhores autoridades. Autoridades. Muito bem. Não, volta. Hoje é um episódio maravilhoso, um pouquinho diferente. A gente está aqui hoje com a doutora Tassiane Brinca, otorrino-linguologista, chefe do serviço de laringe na Santa Casa. A Tênis também é um consultório, nos melhores hospitais. Muito obrigado pela presença. E a presença é maravilhosa. Ele não quer que eu apresente? Você apresente, então. Oi, pessoal. Eu sou o Beto Hora. Sou radialista, cozinho, faço café, chuleio e prego botões. A chuleia já está na medicina, hein? Muito bem. E nós vamos falar aqui hoje sobre voz. Vamos falar sobre a parte médica, a parte de saúde, com essa sumidade em voz, que eu já... Somos mais ou menos contemporâneos, então eu não vou falar que eu ouço há muito tempo, que você pode ficar bravo. Mas eu sou fã. Então é isso aí. É o que eu falei. Depois que você passa dos 50, cara, você sabe que meu pai era teu fã. Eu escuto muito isso. Eu sou teu fã. O cara chegou chorando. Cara, deixa eu tirar uma foto com você. Meu avô te amava. Mas é isso aí. Vamos falar, então, sobre voz e trazer para você informação sobre isso. Vamos lá, Moisés. Vamos apertar aí. Vamos sim. Doutora Tassiane, seja bem-vinda novamente. Beto Hora, seja bem-vindo. É uma roteirosa aqui. Obrigado, doutor. Doutora Tassiane, antes de entrar sobre a estrutura... Aliás, vamos começar pela... Como que funciona, na parte médica, a estrutura da voz? Ainda mais o Beto Hora, que é um profissional que utiliza muito a voz. Bom, obrigada pelo convite. Quero colocar, sou uma das chefes do Ambulatório de Larinja. Nós somos em cinco e adorei vir aqui falar de um dos maiores poderes que a gente tem. Verdade. Exatamente. Os poderes do ser humano, que é a voz. Mudou a estrutura do mundo, a comunicação, a voz. Bom, a voz... Para entender, assim, falar com muita gente, até porque ouve, né? Não visualiza o nosso episódio aqui. Imaginem que tem uma janela de porta aberta e você tem uma cortina de voal, só que ela é presa em cima. Imagina o vento entrando nessa janela. Então, nós precisamos de muita estrutura para formar a voz. Esse balanço... Imagina o balanço que o vento faz nessas cortinas e essa vibração que vai produzir um som, né? Então, nós temos as pregas vocais, as pregas vocais se localizam na laringe e a gente depende que quando o ar sai do pulmão e essas pregas vocais se encontram, ele sai e ele faz essa vibração. E, assim, a voz é produzida. Então, como se fosse o ar entrando na janela, né? Balançando aquela cortina, realmente a frequência, a mucosa da prega vocal é uma mucosa muito específica, muito delicada e ela é muito fácil de vibrar para formar as ondas. Então, quando nessa passagem... Desculpa, doutora. Deixa eu só fazer um adendo aqui para as pessoas mais antigas que prega vocal era o que você chamava antigamente de cordas vocais. Boa. Assim como a patela é a rótula e outras partes que mudaram o nome. Porque quando a gente fala em prega vocal, às vezes as pessoas têm uma ideia diferente do que é a corda vocal, que na verdade são duas partes que se movimentam e com a vibração elas produzem essa maravilha que é a voz. Na verdade, porque lembram até cordas de violão, né? A gente usa muito isso para explicar para o paciente o movimento e agudização e etc, afinação. Mas elas, anatomicamente, formam isso mesmo, né? Como se fosse uma prega de roupa. Então, está passando pelo mesmo local que a gente fala, o mesmo local que a gente respira. Então, para respirar nós precisamos abrir as pregas vocais e para falar nós precisamos fechar. Isso é o músculo, porque, por exemplo, o Betora faz imitações, é um profissional da voz e, Beto, você faz exercício. Quem e eu? Você faz exercício, é o músculo, doutora, para fazer exercício. Não, não. Aliás, é até legal você perguntar isso, porque todo mundo é capaz de imitar. Agora, a imitação não está na garganta, não está na voz, a imitação está no ouvido. Igual o bom músico, né? Por incrível que possa parecer, todo mundo é capaz de fazer imitação. Todo mundo. Basta você ouvir bem aquilo que a pessoa reproduziu e você tentar fazer a mesma coisa. Tanto é que hoje, com a internet, com a abertura... Porque a internet deu voz a um monte de gente, né? Deu voz também para um monte de imbecil, mas... Exatamente. Mas deu voz a muita gente. E você vê que apareceu muita gente imitando. Essas pessoas existiam, aquelas não tinham como aparecer antes. Porque todo mundo é capaz de imitar. O que o Beto está falando é super interessante, sua pergunta foi super interessante, porque a laringe, ela é constituída, isso explica muitas coisas que a gente vai aqui conversar, ela é constituída por cartilagem, por articulação, por músculo e por mucosa e ligamentos. Então, todas as doenças sistêmicas do corpo inteiro que alteram essas estruturas, podem alterar a laringe. E isso de imitação, isso é verdadeiro. A fala é imitação. Nós falamos imitando. Então, isso não depende só de anatomia. Então, geralmente, por que que uma voz do filho parece com a do pai? Porque ele ouviu e foi treinado para isso. Ele imita aquele tom, ele imita o jeito de falar, ele imita a melodia daquela voz. E é treinável tudo isso? É treinável? Você chegava a treinar, Beto? Ah, eu não. Essa história, né? Por exemplo. Porque imitar é demais. Eu particularmente amo. Eu sou um cantor frustrado, vamos dizer assim. Então, foi a música. Gosto de cantar. Gostou? Sim. Excelente. 50 anos trabalhando em rádio, quero dar uma bepa. Então, como foi você, a história das suas limitações, seu treinamento? Ah, você cantava também. É, então o que acontece? Eu tinha uma dificuldade muito grande, porque o músico, o bom músico, ele faz a transposição de notas. Exatamente. Então, ele pega o tom da voz dele e eu tinha essa dificuldade. Então, eu aprendi a tocar violão sozinho. Porque tem bom ouvido. Não, mas não era... Estudo de violão, sabe? Sim, claro. Leitura de partitura. Não de partitura, de cifra. Que a partitura eu nunca vi, nunca aprendi a mexer com aqueles ovinhos. É a mesma coisa que a cifra, mas requer um tempo para aprender. Mas é a mesma coisa. Eu tinha uma dificuldade. Quando eu pegava a música do cara, eu... Caetano Veloso, por exemplo, canta em dó. Tudo dele é dó. Acabei com tudo, escapei com vida. Então, é essa dificuldade que eu tinha de passar. Eu pegava no tom dele que era mais fácil para mim. Entendeu? E aquilo foi me dando uma... Vamos dizer, abriu um leque de opções de vozes. Foi ganhar habilidades. Ou não. Na verdade, você já tinha essa habilidade. Foi treinando. Eu acho que todo mundo tem essa habilidade. Como eu disse, todo mundo tem. É uma questão... Mas o Beto está sendo humilde. Eu também acho. Eu quero falar isso também. Não, isso eu discordo. Eu gosto muito de cantar. Adoro e... Se vocês vão discordar de mim, eu vou embora. Não, o seu talento é sensacional. Tudo bem. E está sendo humilde. Agora que sim, todo mundo consegue treinar. E sim, todo mundo consegue... Melhorar um pouco. Todo mundo consegue melhorar a própria voz, projeção, etc. Isso é claro. É comprovado. Isso é comprovado. Isso eu concordo. Mas você sai daqui e vai até aqui. Você já nasceu aqui. Quando você... Algumas imitações suas, por exemplo, que eu acho incrível, do Wanderlei Luxemburgo. Tudo é uma questão de treino. Até ele deve pensar que é ele mesmo. Uma vez ele me ligou e eu estava no ar. Eu estava fazendo um trabalho na Rádio Bandeirantes e eu estava criticando o jornalismo. O jornalismo, na verdade, o que ele faz? Ele luta contra o treinador. Porque o treinador está ali. O que acontece? Ele está em um momento de pressão. Total pressão. Então, o que acontece? Quando você está ali, o jornalista vem para te cutucar. Ele quer te ferrar. Você está entendendo? É porque ele não estudou o seu projeto. E aí, o que acontece com esse jornalista? Ele vai para te provocar, para provocar o quê? Ele quer escutar uma coisa. Então, ele faz uma pergunta capriciosa para você responder aquilo que ele quer escutar. Ah, no que eu estava falando isso, ele me ligou e falou assim, e fala que esses caras são tudo... Ele mesmo. Mas dá para confundir. E essa habilidade que você humildemente diz que dá para todo mundo, de não dá, com certeza, mas é incrível. Eu sou capaz de pegar você um dia e fazer você imitar. Imitar um ou outro. Mas essa extensão, depois Francisco Coco, por exemplo, se ele me ligar... Eu também te amo. Você me ama? Eu também. Eu te amo. Ele vai confundir ele mesmo, com certeza. O Beto, ele não mudou. Em todas essas imitações, ele continua com o mesmo tamanho de prega vocal. Sim, concordo. Ele continua com a mesma laringe. Ele continua tendo os mesmos seios da face. Ou seja, não se transformou. Anatomicamente, sim. Fez aqui, em segundos. Não se transformou anatomicamente. Seria ótimo me transformar. Esse poder... Olha o que ele mais mudou. Aí você fala, mas é porque ele consegue imitar, porque ele tem a... Óbvio, além dele conseguir modular a musculatura, o que ele mais mudou agora, por exemplo, imitando Vanderlei Luxemburgo, é a articulação. Muita gente, às vezes, as pessoas veem assim... Ah, eu quero melhorar a minha voz, achando que a questão está aqui na laringe. Fica muito focado na corda vocal. E, no fundo, está aqui na articulação. Então, o que ele fez para imitar o Vanderlei Luxemburgo? Projetou a mandíbula para frente. Ele coloca a língua para baixo. Então, ele mudou bem mais do que a frequência da voz a projeção e a articulação. Articula pouco, porque o Vanderlei... Exatamente. Exatamente. Então, é treinável, realmente, você... É, cara, porque assim... E depende de... É o caso. O que ele fala aqui está no ouvido, está na observação, está na escuta, está na visão. No ouvido e na observação. Por quê? Ele ouve e ele fala... Pronto, para falar desse jeito, ele coloca a língua lá atrás. Ou para falar desse jeito, ele coloca a língua entre os dentes. E você observa isso. Ele fala com os dentes cerrados. Sem dúvida. E conta o que você vai falar. Quando eu entrei na Bandeirantes, eu tinha um chefe chamado... Ele já faleceu, infelizmente, um gigante. Chamava-se Carbone. E o Carbone chegou para mim e falou assim... Eu vou te pedir uma coisa. E eu quero muito que você me atenda. Nunca emite o Zé Silvério. Tá bom. Nunca emite o Zé Silvério. Tá bom. E eu ficava prestando muita atenção no Zé Silvério. O Zé Silvério foi um dos... Se não, o maior narrador esportivo que o Brasil já teve. Apesar de Fiore e Giliotti, de tantos outros... Eu reputo como o maior... Porque o Zé tinha uma característica diferente. O Zé, antes do jogador chutar a bola para outro jogador... Ele sabia. Pela posição que o corpo do jogador fazia... Ele sabia para qual jogador ele ia passar a bola. Então, ele previa o que ia falar, inclusive. Isso é uma coisa fantástica. Eu, Zé Silvério... Todo mundo conhece a voz, Zé Silvério. Eu, Zé Silvério... Boa noite, meu Deus. Está começando aqui e tal. O Zé Silvério está vivo, graças a Deus. Sim, sim. E um dia casou lá uma realeza lá da Inglaterra... E eu não tinha o que fazer. Eu odiava que parava o programa para passar alguma coisa. Então, entra o Nelson Gomes, o locutor da Bandeirantes... Que é jornalista também. Apresenta no Band News. E ele é a voz off da Bandeirantes. E nesse momento e tal... A princesa vem na carruagem... E, porra... Parar um programa de rádio para falar aquilo... Eu achava aquilo de uma inutilidade. Mas, enfim... Eu não vou brigar com o chefe, né? Não sou louco. Tá bom. E eu estou dentro do estúdio... O técnico está do outro lado... Como aqueles meninos estão ali... Tinha um vidro... Estava aí o Zé Paulo e o Lélio dentro do estúdio... E o narrador e a televisão ligado... E a gente... Puta, mas que porcaria, meu. Parar o programa para passar isso... Eu comecei a narrar o... O casamento. Boa noite, Brasil! Só pra gente, tá? Não estava no ar. Não estava no ar. Boa noite, Brasil! Estamos aqui ao vivo para narrar o casamento da princesa. Boa noite, Zé! Boa noite, Zé! É um prazer... Pela primeira vez de narrar isso... Que é um acontecimento, né? O casamento já é um acontecimento. Quando ela é real, o melhor ainda. Essa aí! E lá vem a princesa! Lá vem o cavalão da princesa em primeiro lugar, né, Zayda? É... E os caras morrendo de dar risada do outro lado. O técnico comum falou... Não, isso tá bom demais, eu vou colocar no ar. Baixou a televisão e colocou no ar. Meu Deus! Mas não deu três minutos, liga o Carbone. Porque ele tá louco? O que é esse cara do ar agora? Ele tá imitando o Zé que o velho? E não é pra fazer isso? Pô, daqui três minutos liga o Johnny, o dono da rádio. Não volta os caras, pelo amor de Deus. Aí, no outro dia, o que é... Pô, foi pro ar a imitação do Zé Silveira. Encontro o Zé Silveira no corredor. Ele vem na minha direção. Eu falei, puta, ele vai me dar uma porrada agora. Aí, ele chegou perto de mim e falou assim... Olha, eu vou falar um negócio pra você com toda a sinceridade do mundo. Muita gente já me imitou, sabe? Eu nunca gostei muito desse tipo de brincadeira. Porque eu acho que diminui um pouco a gente. A gente dá seriedade pro ouvinte. Mas imitar... Muita gente imitou. Mas o que eu penso, eu nunca tinha ouvido. E aí, entra no que ela falou. Da percepção. Porque são pequenos detalhes. Que se você perder, você perde toda a história. Não é só a voz, né? Não é só a voz. A narrativa tem que ser muito parecida. E muito próxima com o que ele falaria. E aquele da Globo que comentava o Oscar, por exemplo? O José Wilker. Isso. O cinema brasileiro, ele já é praticamente aquilo. É tudo que ele precisa ser. O americano faz sessão porque ele gostaria de ser aquilo. Nós já somos. Você viu que é o gestual que sela. Eu vou ter que atender o telefone. Eu vou ter que atender o telefone. Atender tranquilo. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Postura de língua. Você é quem manda, Beto? Postura de língua. E assim, é interessante, por exemplo, ele encontrar um locutor que o imitou. As pessoas, às vezes... Agora com o celular, menos, né? Porque mandam áudio, ouvem a própria voz. Mas antes, você dependia de um gravador gravar a sua voz. E chegavam assim. A minha voz está diferente. Porque ela ouvindo... Ah, sem dúvida. Porque nunca será igual. Então, muita gente fala. Não, ele não me imita igual. Só que a terceira pessoa está falando. Não, está igualzinho. Porque nós não ouvimos a nossa voz como os outros ouvem. Por quê? Óbvio, porque ela repercute na... No osso. No osso. Toda a condução para chegar no ouvido. Então, a nossa voz nunca vai... Eu odeio me ouvir, por exemplo, cantando. Nós, especialistas em voz... Tá certo, né? Nós somos uma caixa acústica. Isso aqui reverbera. Quando você fala, isso aqui muda o som. Se você usar a voz aqui em cima, muda. Tem toda uma técnica para você falar por cima do pálavo. Para você hipernasal. Hipernasal. Por exemplo, imita Chico Buarque. O Brasil, por exemplo. Chico, Chico cantando. Chico Buarque. Cantando. O Chico cantando. O Chico fala... Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Isso aí é hipernasalidade. Se a gente colocar um espelho no nariz, falar normal. E tentar falar... Joga pedra na geni! Então, falando desse jeito, você percebe que um ar sai muito mais pelo nariz. A pessoa controla, joga o céu da boca um pouco para frente e deixa... Quando a gente fala, a gente está emitindo o som. Pode sair. Sai mista, né? Mas se ela sair muito pelo nariz, ela dá essa voz hipernasal. Por exemplo, esse vozeirão do Beto Oro, você fala normal e é por onde? Você treinou ou é natural? Não. Como assim? Mas a sua voz também é bonita. Mas a sua também é bonita. Deus me livre. Não. Peraí. Então, aí é que está. A percepção de vocês é uma. A nossa é outra. É o que ela está falando. Você acabou de falar. A sua voz é bonita. A sua também é bonita. A dela é linda. Você elogiou agora para a semana. É você apreciar o que você tem. Isso é maravilhoso. E para mim, eu que sou um colecionador de vozes, é muito legal. Por exemplo, o Roberto... Você estava falando, só para voltar do hiper... O Roberto Carlos, por uma questão de... Porque o cantor, ele mexe muito com o diafragma. Então, ele trabalha muito isso aqui. O Roberto trabalha aqui. Nesse nasal. É hipernasal, Adelio. Só que é um pouco mais baixo. Que prazer. Ele diminui a voz. Ele diminui a voz. Mas porque isso é a maneira confortável dele falar. Ele não força. Ele não força. Nisso que eu ia perguntar. É isso. Se ele conversar aqui conosco, tomando um café, almoçando, vai ser essa voz. E você também. Eu também. Porque a sua voz, eu já te conhecia... Se você não gostar, eu posso chegar. Eu posso fazer outra coisa. Tudo bem. Não, mas a sua voz é incrível. Quando chega, você já vê a diferença, porque é raro, hein? Mas eu tive a sorte de conhecer uma das maiores fonoaudiólogas do mundo. Eu tive a sorte de conhecer uma das maiores fonoaudiólogas do mundo. Porque quando eu conheci ela, ela já tinha feito palestras pelo mundo inteiro e ela já era conhecida no mundo inteiro. Tem até um caso muito emblemático, que eu não vou citar aqui, porque eu jamais faria isso, de um famoso apresentador que foi pra Boston operar a voz e ele chegou lá em Boston e perguntou qual é o maior laringologista do mundo. Não era laringologista, você é otorrino, é isso mesmo. Aí o cara falou, é na Vila Mariana, é um cara chamado Paulo Pontes. E é reconhecido internacionalmente. Reconhecido internacionalmente. Até hoje. E ele saiu de lá e veio operar aqui. E falou com essa mulher, com essa mulher que eu vou citar o nome dela, Mara Belal. Eu tive a sorte de conhecer essa mulher. Mara incrível. Essa mulher falou, olha, você tá fazendo uma coisa super errada com a tua voz. Você tá falando alto pra caramba, você tem que baixar esse tom e falar numa região que isso aqui não contraia muito. Não fique tão tenso. Não tenso. Mas peraí, isso é possível fazer? Com treino. Opa. Com fono. Com fono, é. Pô, já vi gente que operou, teve que fazer traqueostomia pra entrada de tubo, de... Pra entrada do ar, pra respirar. E aquilo machuca pra caramba a prega vocal. Tem gente que não volta até a falar, tem caso. É, traqueostomia é uma das indicações quando a laringe não está funcionando. E a pessoa volta a falar, entendeu? Então, tudo, por isso que eu falo, tudo é uma questão de você exercitar, entendeu? Mas o que você, ou talvez o que você ouça não te agrada. Talvez o que você ouça ao falar não te agrada. Entendeu? Por isso que eu mudo a minha. Mas pra fazer essas imitações, você faz treinamento pra poder... Não, eu tenho estudo. Vou te explicar. Por exemplo. Pra manter a qualidade da parte médica. O que acontece é, por exemplo... Não sei se eu fui claro, Beto. Não, pra preservar. Pra preservar, exatamente. Pra conseguir manter... Manter esse vozeirão teu. Você faz tudo quanto é voz. Não pode prejudicar? Pode. É isso. Por isso que eu tive um pólipo na corda vocal. Opa, olha aí, doutora Tassiane. Eu tive um pólipo. O que é um pólipo de corda vocal? O pólipo, ele é um... Como se fosse uma verruga. É que tem uma superfície lisa. Que acontece depois de um trauma da prega vocal. Uma bolinha que apareceu lá. É um trauma fonatório. Pode acontecer, por exemplo, num grito de gol. No ferro. Exatamente. Num grito. Num grito inusitado de gol pode aparecer... A prega vocal, ela precisa se fechar. Pra sair o som, né? Quando a gente falou. Então você pode gritar e bater com uma força grande. Pegar ali um vaso delicado. Fez um hematoma. E, óbvio, tem que tratar de imediato. Pra gente prevenir a formação desse pólipo. Porque você pode ter ficado rouco imediatamente. E isso se reverter. Com tratamento, né? Repouso. Muitas vezes uso de medicação e etc. Mas, se não acontecer. Isso vai cicatrizando de uma maneira a fibrosar. E esse pólipo fica. Foi o que você teve, Beto? Foi. Precisou operar. Exatamente. Precisou operar. O pólipo, o que acontece? Como é, né? Como se fosse uma verruga de superfície lisa ali. Na prega vocal. Como a prega vocal precisa encostar pra sair o som. Já entendi. Ele impede que encoste. Faz quanto tempo que você operou? Então, isso deixa a voz muito rouca. Aí o ar passa direto. Porque ele encosta. Porque não encosta. Porque não fecha. Ele atrapalha o fechamento. Elas se retraem. De uma forma. Que a voz passa direto. Então, por isso que... Faz quanto tempo que você operou? Ah, tem muito tempo isso. Tem mais de 19 anos. Essa voz, agora, por exemplo, a gente... Que o Beto acaba imitando pessoas que estão ali no dia a dia e geralmente não estão doentes das pregas vocais, né? Nós treinamos muito a hora que o paciente chega. Isso no ambulatório, né? Didático, na Santa Casa. Então, treina com os residentes. Pela voz você tem que deduzir, já visualizar aquela laringe. Então, o paciente falou, bom dia. Vem contando a história. Você fala, opa! Você tem que treinar, sabe o que é? Essa voz de... Oi, doutora. Eu tô... Eu tô super. Essa voz que é extremamente áspera. Isso não é rouquidão. A gente, na medicina, não chama isso de rouquidão na autorrinolaringologia. Porque a rouquidão, ela tem uma voz que não é clara, né? Porém, ela tem... Ela tem volume. Ela pode ser sonora. Aquelas pessoas que a gente fala, ai, que charme. Pode ter ali alguma alteração e isso melhorar. Mas o rouco você consegue ouvir. A voz áspera, ela é... Ela não é agradável pra ninguém. Então, essa voz aqui, ó. Que passa muito ar. Essa voz não está vibrando. Isso não é um pólipo. Eu chego pro excedente e falo, opa! Isso não é um pólipo. Então, isso pode ser desde uma leucoplasia, um câncer, uma paralisia de prega vocal. Então, a prega vocal está paralisada e ela não está... Alguma coisa está impedindo dela vibrar. Então, não tá... Quando eu falo assim, ó. Tá saindo muito ar. Tem escape de ar. Mas ela não está vibrando. Ela não está formando aquela onda. Então, você já deduz. O pólipo, ele vibra, mas é uma voz mais... O paciente vai falando. Então, tem onda sonora, né? Mas fica com uma voz mais agravada, porque tem volume. Pensem, tudo que aumentar volume, igual a corda do violão. Lembram, né? As cordas mais volumosas, que são as inferiores, tem um som mais grave do que as vozes... Do que as cordas mais finas, que são as agudas. Mas é a diferença de voz de gênero. Mas é o contrário. As de baixo são agudas. Mas é o contrário. Exatamente. É o contrário. Do gênero masculino e gênero feminino. Mas quando o Beto Hora teve o pólipo, né? Isso. Foi em função do... De um trauma. De um trauma, mas em função do exercício da profissão dele... Foi. Foi? Foi. O meu foi. E mudou a sua voz também, na época? Ela foi acabando. Eu entrei numa... Nós fazíamos um show, eu e o meu parceiro, que infelizmente nos deixou, que era um gênio, musicalmente falando, era um gênio, a Laor Coutinho. A gente chegou a... E a gente fazia... Nós fizemos o primeiro show de humor que não tinha palavrão, não tinha... Era o primeiro show infanto geriátrico do mundo, de humor. Porque eu nunca gostei... Sabia todo mundo. Eu nunca gostei de palavrão, porque o palavrão limita o humorista. O humorista que fala muito palavrão, ele chega num momento que ele não vai ter mais graça, porque ele não tem mais pra onde passar. Só se ele passar a falar dos órgãos internos. Então, pra mim, não tinha sentido isso. Mas é o meu ponto de vista. Eu posso estar enganado, tem gente que vai discordar, mas era o meu ponto de vista. Então nós fizemos um show, que foi o primeiro show infanto geriátrico do mundo, e a gente imitava 25 cantores cada um, nesse show. Então eu ia, da frequência da Maria Bethânia, cantando... Voar, mais um sonho impossível, viver, quando a regra vencer, até adoniramos. As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Só que hoje, essa imitação, eu, graças a Mara, eu consegui colocar numa região que não me atrapalha. Mas se eu tentar fazer isso, eu posso me lesionar. Ah, pode, exatamente. E eu fazia, pra terminar, pra você ter uma base, eu cantava War on the Fall World. Se você não tiver conforto pra fazer isso, você pode se lesionar. Com certeza. Porque essa voz é já de uma pessoa lesionada. Você tá entendendo? Porque o Lou Armstrong não tinha essa voz, porque... Porque ele era bonitinho, nasceu desse jeito. Não. Aquilo ali foi uma utilização da voz. Sim, ele tinha que fazer muita tensão pra conseguir aquela voz. Exatamente. Então, se você imitar, você vai traumatizar a voz. E pra chegar nisso daí, são exercícios que você faz? É, não. Aí, por exemplo... Volta desde o começo. Quando você descobriu, quando eu era criança... Vamos voltar pra música. Lembra do música? Sim, sim. Quando eu tinha aquela dificuldade? Nessa época, eu descobri que se eu pegasse o seu tom de voz no violão... Com qual idade? Com qual idade você descobriu isso? 18, 19 anos. Profissionalmente. Por exemplo, o meu tom de voz, qual que é? Ah, eu precisava ver no violão o seu tom de voz. Sim, sim, sim. Violão ou piano. Mas deve ser... Ó, eu tenho... Sim, sim, sim. Sim, deve ser um lá. Eu acredito que um... Eu não tenho ouvido absoluto. Mas com violão consegue. Eu também não tenho absoluto. Aí, eu vou buscar o seu tom de voz primeiro. Assim que eu pego o seu tom de voz... Ah, o tom dele é aqui. Agora, eu preciso prestar atenção na articulação. Exatamente. Como ele articula as palavras. Por exemplo, o Ronaldo, por exemplo, é contraído. Eu, quando eu comprei o Cruzeiro, eu já tinha totalmente... É uma visão do que eu ia fazer. Você entendeu? Então... É... Ah, pô, eu peguei. Aí, eu preciso prestar atenção na articulação do cara. Como é que o cara... Como é que o cara se expressa? Ah, por exemplo, o Murci Ramalho. Você vai conversar com o cara, meu. Ele tá tranquilo. Você vê que ele tá na tranquilidade dele. Mas aí, eu sei o que ele comete. Não tem tônus na face. Exatamente. Então, quer dizer... É... É, o São Paulo é isso, meu. Não tem o que falar. Você tá entendendo? Então, aí é que entra o detalhe. Tá? Então, você pegou o tom. Pegou o tom. Agora, vamos aos detalhes. Uma vez, eu tava no ar. Isso na época que se podia brincar com política. Sim. Porque o humorista tem uma coisa que é assim. Desculpa se eu tô monopolizando ainda. Não, não. Vão embora. Tá ótimo. Mas eu vou parar. Não pare. Vão embora. O humorista, de verdade, tinha uma regra que era assim. Se há em governo, sou em contra. Isso era uma regra básica do mundo. Já ouvi falar essa forma. Então, não existia o humorista político. Não existia antigamente. Então, a política ficava no palanque e o humorista ficava aqui embaixo. Quando o humorista subiu pro palco, do lado do político, que é que começou o politicamente correto. Aí ficou chato. Você não pode imitar um, você não pode fazer. Por quê? Porque eles, os políticos, agora pagam para os vigilantes. Então, porque o mesmo número de pessoas que te odiavam naquela época, te odeiam hoje. Só que hoje eles têm voz, eles têm internet pra te criticar e tal e tudo mais. Então, esses caras hoje, como eles estão do lado do político, qualquer coisa que você fala, eles vão pra cima de você. Vão calando as pessoas. É, vão calando as pessoas, que é o jogo da política, é esse. Mas como eu sou da velha guarda, eu sei muito bem qual é a malandragem dos caras. Você é da velha guarda e você também foi envolvido sempre na mídia, né? Sempre. Experiência, sabe exatamente de onde vem tudo isso. Todos os políticos do mundo sabem que eu não gosto deles. Não interessa se é direito ou esquerda, eu não gosto deles. E ele, quer dizer, não gosto no bom sentido. Eu nunca vou subir do lado deles. Posso até ter amizade, oi, como vai? Mas ele era o meu foco de trabalho. Só pra eu contar uma história rapidinha aqui. Um dia eu tô no ar na Bandeirantes e me liga o telefone. Ih, esqueci, desligava. Desculpa aí. Botei no Vibra. Alô? Oi, Beto, tudo bem? Eu sei que você tá no ar. É o seguinte, eu vou buscar meu pai agora no aeroporto e, porra, você sabe que todo mundo fala mal de mim. Eu não tô nem sabendo quem é, calma. Todo mundo fala que eu me visto mal e tal, porque eu sou filho do presidente. Será que na hora que eu estiver no carro, você poderia me elogiar? Porra, que coisa estranha, cara. Quem tá falando? Ô, é o Fábio, eu trabalho aqui no Canal 21, eu sou filho do Lula. Será que quando eu pegar o meu pai no aeroporto, eu vou colocar no seu programa? Você falaria alguma coisa pra me elogiar? Ô, claro, com o maior prazer. Tá bom, eu te aviso também. Peraí, sua história é real? É, a história é real, isso. Isso foi a primeira eleição. Por enquanto eu tô amando. Primeiro ano do Lula como... Primeiro ou segundo ano do Lula como presidente da vez passada. E aí, cara, o que acontece? O telefone me ligou. Ó, eu já tô com meu pai aqui e minha mãe. Você pode me elogiar agora? Claro, pode deixar. Peraí, eu queria fazer um pedido a vocês e gostaria de parar aqui o programa. Só um minutinho, só pra eu falar uma coisa pra vocês. Porque nesse país, nada nesse país acontece por acaso. E eu gostaria de falar uma coisa pra meu filho Fabinho. Vocês me permitem? Os caras, ó, lógico, presidente. Pode falar. Fabinho, põe uma roupa melhor, porra. Você é filho do presidente. Ó, esse cara nunca mais falou comigo, cara. E diz que o Lula rolou de garrisado. Tem até uma entrevista que ele dá pra um cara na internet que ele fala assim... Não, imitação igual aquele companheiro que tem na bandeira, né? Eu nunca vi. Porque aí é que tá. Se você não souber utilizar isso, ou você vai tornar uma coisa parecida. Todo mundo imita o Lula. Só que existe um volume de perda de voz durante a fala dele. Que é uma das coisas, qual que é uma não é? É um detalhezinho muito pequeno. E é nesse detalhe que você... É nesse detalhe que a gente nem quis pegar. Porque o Brasil, antigamente, nunca foi essa coisa de você pegar uma posição política hoje e você transformar em outra posição política. São esses detalhezinhos que fazem a total diferença na hora de uma imitação. Às vezes eu demoro um ano pra soltar uma imitação. Mas quando ela sai... Observando os detalhes. Porque não é só a voz, né? É da performance. É demais, é demais. E você treina cômodo aí, na prática. Você tinha falado que... Eu fui conversando com as crianças, por exemplo. O Cid Moreira, por exemplo. Foi um trauma pra mim, o Cid Moreira. Por quê? Porque eu nasci em 1963 e nossa primeira televisão, papai comprou quando eu tinha mais ou menos sete anos de idade. Até então era só rádio. Era um Zilomag quatro palitos. Era um rádio deste tamanho. Tinha mais ou menos um metro e vinte de comprimento. E ele tinha quarenta centímetros de altura. Ele tocava discos e tinha um rádio. Era o que tinha em casa. Em 1970, meu pai comprou a primeira televisão. Uma televisão do Telefunken. Eu me lembro como se fosse hoje. Com treze canais no seletor. Preto e branco ainda. Preto e branco, sim. 70. Ah, não. Acho que 70 já tinha transmissão, mas ainda não estava no Brasil. Ela só foi chegar no Brasil em 72, 73. Mas pra ter grana era caro. Sim. Era preço numa casa naquela época. Bom, e o Jornal Nacional já era um acontecimento dentro da nossa casa. E eu cresci ouvindo o Cid Moreira falando boa noite. Porra, eu não sei quem foi o imbecil do filho de uma grande mãe que colocou o Cid Moreira um belo dia num banquinho mequetrefe. Se eu encontro esse diretor, eu dou um rodo nele, juro por Deus. Botar o Cid Moreira num banquinho mequetrefe ia passar o... Quando você fala banquinho, banco de centavos mesmo? Banquinho de centavos, banquinho assim. Sim, sim. Sabe ele meio de lado assim? Mr. M. Você é espada. Foi uma das primeiras vezes que o Mr. M. veio pro Brasil. Porra, fazia essa pergunta pro Mr. M. Porra, o Cid Moreira não merecia isso, cara. Mas isso era o meu ponto de vista. Pô, sabe, perguntar se o cara é gay ou não, porra. Não era pro Cid Moreira esse texto, gente. Isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu. Tá, 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 pode procurar, deve estar na internet. Mas voltando ao que você estava falando agora há pouco. Não, aí o que acontece? Isso me traumatizou. Eu fiquei com a voz do Cid Moreira uma semana. Isso me cuidaram. Mr. M. Já lá atrás. Não, isso agora. Tem o quê? Tem 20 anos isso. Sim. Você é espada. Eu ia dormir ouvindo isso. Mr. M. É? Olha o mimita, velho. Aí, ó. Tá nascendo um... Aí, cara, começou a nascer a imitação do Cid Moreira. E eu fazia... Um dia, João estava andando com Pedro no deserto e disse... Será que aqui tem chiclete e bola? Comecei a brincar, a sacanear também o Cid Moreira, até que eu o conheci. Uma coisa legal é isso que você falou agora, né? Porque tem toda essa questão... A gente não precisa entrar em alguns méritos aqui, de forma alguma. Mas essa questão da política, né? Que hoje é tudo meio complicado, muito sensível. Mas brincando de um jeito certo não fica esquisito. Independente do que seja o lado, como você falou. É, tem que ter a perspicácia... De trabalhar em cima disso sem ofender, sem prestigiar, sem criticar. E você pode continuar fazendo, como você fez agora uma brincadeira aqui com o atual presidente. E tudo bem, né? Não, mas então... Não tem problema nenhum. Enquanto outros, às vezes hoje, você vê que vão sendo podados, independente do lado que há. Não, mas isso sempre fez parte do humor. Sempre fez parte do humor. A perseguição política sempre fez parte do humor. Porque o humor acaba perseguindo muito. Porque o que acontece? O humor era a crítica. O humor sempre foi utilizado como uma crítica velada a um sistema. Você tá entendendo? Mas eu nunca tive medo da crítica de quem eu tô brincando. Claro. O problema são as pessoas que me circun... As pessoas estão próximas a mim, é que me criticam. Que te agridem, né? Porra, mas eu não brinquei com você, eu brinquei com ele. É, mas ele é meu. Ele é meu. Então, quer dizer, esse é o perigo. Quando o povo sobe no palanque pra proteger o político. Que era tudo que eles queriam. Era tudo que eles queriam. Então acaba o humor político. Acabando o humor político, entra o socialmente ou politicamente correto. Que é tudo uma jogada. É uma jogada de mestre. Ou seja, o cara paga você pra me criticar, em vez dele me criticar. Ele paga você, ou não paga, faz a tua cabeça pra você me criticar. Você que tá próximo a mim, cara. Pra que eu não faça mais utilização da brincadeira como uma ferramenta de protesto. Uma ferramenta de protesto e uma ferramenta de abrir a cabeça das pessoas a pensarem, questionarem. Chico Anísio fez muito isso. Sim, e ele é um cara que passou por todos os lados. Cara, o Chico Anísio, cara, teve a manha de colocar uma mulher viúva, Salomé de Passo Fundo, falando com o presidente Figueiredo, cara. Quem que teria coragem de fazer um negócio daquele naquela época? O cara, alô, Figueiredo, Salomé de Passo Fundo. Porra, cara, genial. Isso é que era, o nosso papel como humorista era isso. Claro. Era isso. A gente tem que continuar sendo. Olha uma coisa interessante, porque existe, a gente não muda a face, né? Você até pode se transformar numa pessoa com maquiagem, né? Tem aquelas, todos no cinema, né? Envelhecem a pessoa, rejuvenescem e tal. Mas, todas essas imitações ficam focadas na voz. Por quê? Porque a voz fala muito da pessoa. Muito, muito. Então, você vê, a gente, as pessoas falam, se preocupam, óbvio, né? Com a imagem. Todo mundo vende a imagem, de uma maneira ou de outra. Todo mundo vende a imagem. Então, se preocupam com a maneira de vestir, com o corte de cabelo, com o sapato, etc. Quando você vai imitar alguém, óbvio, existe um gestual, mas o mais importante, o que mais impacta, o que mais te traz pra aquela pessoa é a voz. Ou seja, a voz, ela fala quem você é. E quando você está contente com isso, é ótimo. Agora, o que as pessoas precisam saber é que, às vezes, elas não estão contentes. E isso pode procurar, você pode procurar. Ele não gosta que imite, ele. O Casagrande é uma pessoa que, se eu tivesse, dentro de um contexto, dentro do Corinthians, pra poder falar o que eu posso ou não posso fazer, dentro do futebol, era outra coisa. Ele não gosta de imitação. Ele não gosta mesmo? Ele não gosta. Mas a voz, por exemplo, ela passa... Parece ser o estado dele. É o tempo inteiro pilhado. Sim. Então, ela passa. Ela passa ansiedade, ela passa felicidade, passa tristeza, passa assertividade, timidez. E, muitas vezes, isso é o caso, tá transparente na voz. Só que, quando você está realmente transmitindo, poxa, tô triste hoje, tô triste. Agora, quando você tá transmitindo algo que você não é, é possível procurar ajuda. Então, uma voz, uma mulher que tem uma voz extremamente aguda, né? E gostaria, poxa, uma voz que, para todo mundo, acha que minha voz é igual criança, fica infantilizada. E, às vezes, não atinge uma postura profissional, um alcance que ela queira. E isso é possível tratar, é possível melhorar. Trabalhar. Trabalhar, com certeza. Alguém aqui já mentiu pra mãe pra não ir pra escola? Eu nunca. Não. Não. Todos. Todos? Já fizeram? Eu não fiz, não fiz. Meninas não fazem isso? Eu adorava ir pra escola. Não, pouca mais. Uma vez na vida. Tudo bem, mas... Ou qualquer... Você nunca fingiu de doente? Eu não. Você nunca fez, na sua vida inteira? Não, mas eu atendi ao telefone, muitas vezes, no lugar da minha mãe pra minha avó, por exemplo. Pois é. Já resolvo o problema, é que não precisa ser intermediário. Então, só, assim, pensa no seguinte, quando você vai imitar um doente, pra você demonstrar que você está doente pra alguma pessoa, ah, mas eu já não vou trabalhar, não tô legal. Isso já é a tua possibilidade de imitar. Ali tá a tua possibilidade. Porque você muda a voz. Você muda a voz o quê? E muda o seu estado também. O estado emocional. Com certeza. Quando você não tá bem, o seu trabalho sai diferente? Porque eu tava falando, né? A gente faz amador, como amador, mas a gente tem uma bandinha pequenininha, canta e tal. Quando a gente tá menos animado, fica ruim o trabalho. Então, é... Acontece isso também? De pessoa pra pessoa, isso. Eu fiz um show um dia depois que meu pai morreu. Isso. Então, quer dizer, um show de humor, imitando, e todo mundo, todo mundo amou. Eu me lembro quando o senhor foi pra Pfizer, esse show, e todo mundo amou o show. E ninguém soube que meu pai tinha falido. Quando eu acabei o show, eu despenquei. Mas o momento do... Porque, assim, o artista, ele precisa separar a vida social e a vida... Ele não tem mais... Ele não tem o direito, como certos apresentadores ou determinadas pessoas, de demonstrar ali no seu trabalho o estado de espírito que ele tá. Não. Eu sou de uma geração que colocava em potes separados. Mas o médico também, o locutor também, não é? Então, você tem que colocar... Porque se você é o locutor da alegria... Olá, gata. Olá, gatinha. Olá, gatão. Hoje nós vamos tocar músicas... Se o cara tá mal, ele não vai ter essa. Porque a voz não engana. Então, a voz passa o estado emocional. Exatamente. Mas aí é que tá. Você não pode levar aquilo pra dentro da sua profissão. A sua profissão é o seu ouro, é o seu ganha-pão. Então, você não pode misturar com a vida pessoal. A vida pessoal fica lá fora. Ó, já aconteceu da gente brigar, eu e a Tati. Quebrar um pau danado e eu entrar no ar e eu esquecer aquela briga na hora. E sair, partir pra brincadeira. Esse autoconhecimento, controle. Mas existe o feedback e o contrário também. Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Então, mudar o seu jeito de falar também passa pro cérebro algo positivo ou não. Olha que bom nome pra podcast, né? Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Puxa vida, é mesmo. E você pode alterar o seu estado de humor já melhorando o jeito que você está falando. Então, tá num dia ruim, mas você fala sempre assim. Falar, bom dia. O cérebro ouve isso e reage. Legal. Espetacular. A neurociência mostra. Então, você pode começar a mudar o seu estado. É um feedback mesmo positivo. Exatamente. Eu gosto de falar, bom dia, né? Assim, faça um bom dia. É, a escolha é nossa. Então, e pode começar pelo jeito de falar. E isso, do mesmo jeito que consegue imitar uma pessoa triste, pode ser o contrário, né? Você tem uma reunião super importante, você acabou de acordar. Existe a voz de quem acaba de acordar. Porque tem motivos fisiológicos por isso. Por quê? Também não acorda colinchado. Existe uma retenção de líquido durante o sono, né? O rim não... Porra, eu tô numa retenção filha da mãe. Isso acontece. Isso acontece também na laringe. Então, a voz acorda. Por que a pessoa fala? Nossa, você tava dormindo? Por que isso? Por quê? Quando você tá mais relaxado. Então, você já fala com menos articulação. Falando um pouco... Alô. Então, não articula bem. Tá com essa voz que ainda... As pregas vocais ainda não tiveram uma drenagem linfática adequada. Então, tá um pouco mais inchado. Tá na posição deitada que muda a sua projeção, sua respiração. Você não tem tanto fôlei pra falar. Então, assim... A não ser que você... Por exemplo, o Gil Gomes acordava com a mesma voz. Vocês lembram do Gil Gomes? Sim, claro. O Brasil inteiro vai conhecer um dos maiores assassinos do mundo. Ele já acordava desse jeito. Essa era a voz dele. Essa era a voz dele. Quer dizer... É... É... Foi a voz que ele escolheu pra utilizar. O Lobardi também, lembra? Claro. E o Lobardi, ele falava dessa forma todo dia. Me dá um pãozinho, seu João, e um café. Porque ele utilizou isso como uma ferramenta, a voz... A voz dele... É óbvio que... Tem uma coisa. A voz dele nunca foi assim. Ele achou um local agradável pra falar. Ficou bem articulado. E ele passou a utilizá-la dessa forma. Eu posso fazer isso também. Eu posso utilizar esta forma de voz. Se ela for confortável pra ele. Só no trabalho. Só no trabalho. Ah, e tem alguma... A gente... Vocês estavam falando, né? A doutora Tassiane... O... Taticamente doutor da voz, Beto Hora... Falando sobre articulação, sobre a face, sobre a reverberação e tal. Vou passar o número do meu consultório depois pra vocês. É otorrino, fono... Hora. Você faz, Beto? Preparo antes dos shows? Você aquece? Sim. Eu faço um exercício chamado FRAI. Como chama? FRAI. Pode falar pra nós como ano? Esse exercício ele melhora. Tanto o relaxamento aqui da musculatura da laringe... Pra dar uma relaxada. Quanto a articulação. Eu gosto muito desse. Só terminando o que eu tava falando. Aí o tórax também influencia um pouco na qualidade da voz, tom, etc. Por exemplo, o Tim Maia, que é um pouquinho maiorzinho. É mais difícil imitar ou não? Eu nunca tinha imitado o Tim Maia. Foi a primeira vez. Porque aquela história do Tim Maia que é incrível. Eu sei que você sempre conta, mas conta pela milésima vez. Não. Porque eu acho que é impressionante. A gente tinha marcado ali... Conta inteira a história. Ele vinha fazer um show em São Paulo. E aí o Sandro, que hoje é diretor, trabalha nessa rua de vocês aqui. Aqui numa gravadora aqui em cima. E o Sandro era produtor na época do meu programa. E aí ele marcou com o Tim Maia de vir fazer a entrevista. Caramba. Eu preparei uma pauta. Porque, não sei se vocês sabem, o Tim Maia foi arranjador das primeiras músicas do Roberto. Aquelas metaleiras, aquela coisa. Puta, músico. O cara era um gigante. Eu preparei uma baita pauta que ele ia ficar impressionado se ele estivesse vindo na entrevista. Porque ele costumava faltar, gente. Então, você que é mais novo e não sabe, ele marcava e quase nunca ia. Ele marcava show e não ia. Imagina uma entrevista. Porra. Aí, cara. Puta, deu cinco... Deu quinze pra seis. Nada do cara. Dez pra seis. Cinco pra seis. Ele não vê mais. Seis horas começou o programa. Alô, pessoal. Aqui, Beto. Ora, estamos na hora da hora. O programa de entrevista mais louco do rádio brasileiro. Aqui pela Rádio Metropolitana. E hoje estou com este gênio. Essa pessoa fora do normal. Pra mim, fora da curva. Tim Maia, boa noite. Boa noite, meu irmão. Au. E aí, eu fui fazendo a entrevistinha. Pô, que prazer estar aqui com você. Não, meu irmão. É, o prazer é tudo nosso. Au. Pô, tinha gente. Saiu no jornal. Naquela época, tinha um jornal chamado Diário Popular. Os caras subiram no prédio pra tirar foto. Pensando que o Tim Maia tava lá, cara. Eles encostavam no vidro. Eu disse, cadê o Tim Maia, pô? Então, puta, deu um buchicho isso, danado. E acabou. Peraí, você fez isso? Eu fiz. Eu e o cara. Eu perguntava pra mim e respondia. Como é que foi o começo? Não, meu irmão. Roberto Carlos. O Erasmo. Ensinei três notas pro Erasmo. E fiz a entrevista inteira. No final, cara, quando acabou a entrevista. Ligaram lá pra rádio. O Jack me passou o telefone e falou. Ó, advogado do Tim Maia. Ferrou. Se vira. Alô? Meu irmão, aqui quem está falando é o Ronaldo. E eu sou advogado do Tim Maia. E nós já estávamos ouvindo o seu programa. Você não gostaria de dar umas entrevistas no lugar do Tim, não? Isso é insensão. Isso foi. E tem alguma que é mais difícil que você consegue passar por várias? Qual que você acha mais difícil? De mulher, por exemplo? Não, o Ailton Senna, eu tentei. Cara, eu fiquei quase um ano estudando a voz do Ailton. Não consegui. Tem gente que, assim, a característica vocal da pessoa, ela tem que ter uma peculiaridade. É a mesma coisa pra caricatura. Exatamente. Se ele é muito simétrico, é muito difícil fazer uma caricatura que fique semelhante. E o Ailton Senna era bem simétrico. É, se não tiver algo muito marcante. É difícil. Então, tem gente que é mais difícil. Vocês, por exemplo. Não é complicado. Mas pra chegar num tom legal. Porque não adianta. Se o cara tiver uma voz linear, uma coisa normal. Não vai fazer graça também. O cara tem que ter uma peculiaridade que ninguém tem ou que ninguém luteleza. Porque se você encontrar um dinheiro meu lá fora, é o dinheiro seu. Então, tem que ter uma peculiaridade diferente pra você falar. Puta, isso aqui dá pra brincar, você tá entendendo? Isso aqui. Olha o seguinte, velho. Câmera doido. Cadê? Câmera aqui, Binho. Aqui, ó. É brincadeira o que se faz com o trânsito em São Paulo. Ou eu tô errado. Então, essa característica dele brigar com ele mesmo, é uma característica maravilhosa. Então, isso é fácil você pegar. Entendeu? E fica uma coisa mais interessante. O caso do José Wilker, por exemplo. Quando ele falava, ele tinha toda uma moleza na voz. Isso é uma peculiaridade. Agora, quando o cara é linear, assim, olha. Nem dá pra você brincar. Qual que é o exercício que você falou, Beto? O FRAI? FRAI. O FRAI te ajuda a fazer, a deixar a sua musculatura, a estrutura mais preparada pra não ter... É o seguinte, se eu falar alguma besteira, você me dá uma tovelada no olho. Nada disso, nada disso. É o seguinte, quando você faz... Aqui, vamos imaginar que esse copo, que eu vou trazer um pouquinho pra cá, pra você que tá em casa, viu. Você imagina que esse copo é a sua laringe. É onde sai a sua voz. Sai dos pulmões, forma a laringe, tá? E a tua voz tá aqui, ó. A tua prega vocal. Quando você vai utilizar a voz, essa musculatura... Tem gente que faz isso aqui, ó. Aperta pra caramba pra falar. Você já conheceu gente assim? Que aperta tudo pra falar. E quanto mais relaxado você tiver, você vai ter uma utilização muito melhor da sua voz. Um aproveitamento aí. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo porque eu fui criado por... Quando eu era garoto, o meu pai se separou da minha mãe e se casou com uma portuguesa. E eu percebia na colônia portuguesa que quase todo mundo perdia o fôlego no final. Você já viu o português nervoso? Não me lembro. Eu vou te dar um exemplo. O que é a má utilização da voz e a força que se faz aqui. A má utilização. A má utilização. Eu estava lá a brincar com os meninos lá. E aí o que aconteceu? O rapaz jogou a bola de um lado ao outro. Eu fui pro garabá, peguei a bola e joguei ao lado dele. E eu sem acredito que o filho da... Você não entende o que ele fala. Ele faz tanta força pra narrar aquele fato... Vai apertando. Vai apertando. Então, esse é o melhor exercício. E além da força, o que acontece? É uma falta de incordenação que se chama pneumofônica. A gente tem os tempos certos pra respirar. Então, enquanto a gente fala, a gente continua respirando. Só que você respira em algumas pausas que não são marcantes. Igual cantar. Quando você não tem... Quer dizer, ele quer falar com todo... Até o final da reserva pulmonar. E aí falta. Na falta de ar. Não sai vibrando. Não sai com força. Deixa um português. Não sabe respirar. Tem que respirar. Então, o que acontece? Quanto mais você alivia isso... Quanto mais você treina o alívio muscular pra essa região... A tua utilização vocal vai ser 100%, pô. Porque você vai mexer a musculatura própria pra isso. Esse é o problema. Nós temos a musculatura... Se tem gente que fala, que você vê a pessoa fala que salta a V... A gente geralmente não vê a V. Mas vê o esternocleido, vê a musculatura cervical... Tem cantor que vê a V, assim. O meu nome do cara é do esterno o quê? Esternocleido Mastóide. É o músculo que... Pera, não. Devagar, que o pessoal... É esternocleiro... Mastóide. Esternocleido Mastóide. Puta, eu quero botar o nome do meu filho. Incrível como você articula as palavras de maneira clara, né? Você percebeu isso também? Que a musculatura está sempre aqui. Eu confesso que as vezes que eu falo... Eu falo, poxa, será que ficou... Não é, peraí. Eu vou te explicar. Eu ia perguntar isso. Você tem algum exercício que facilita ou melhorar a voz? Eu vou te melhorar a fala. Quer melhorar... Olha, você quer poupar a voz, melhore a articulação. Abra a boca pra falar. E outra coisa... As pessoas que geralmente têm lesão, elas falam assim... Não abre a boca, a pessoa não entende por que abre a boca a boca. Então, uma das coisas é abrir a boca e articular bem. Um dos exercícios é mastigar de boca fechada. E outra coisa... A partir do momento que ligou esse aparelho aqui... Isso se chama microfone. Tá? Qual é a utilização disso? Projetar a sua voz. Você não tem que gritar aqui. Se você estiver falando baixo, ele que se vira lá pra colocar som. É a primeira aula. Quando você fala aqui. Se você estiver falando em público, é outra coisa. Se você não estiver utilizando o microfone, é outra coisa. Você vai fazer um a outro exercício. Mas aqui, quando você estiver utilizando isso aqui... Você precisa saber que isso aqui é que vai fazer a sua voz ser projetada. Não é a força. E outra coisa... Vocês que são médicos e estudam pra caramba... Vocês têm uma cabeça muito rápida. E às vezes, essa rapidez vocês tentam passar pra cá. E aí... Não sai, porra. Não acompanha o raciocínio. A voz não acompanha o raciocínio. Então, eu vou te dar um exemplo de um dos maiores cantores que o Brasil tinha. Quando ele cantava, você não... Era uma das pessoas mais afinadas e articuladas do mundo. Ele cantava mais ou menos assim. Um boemia... Um acmitens de regresso... Insuplicante de peço... Na minha nova inscrição... Para de cantar. Nelson, como é que começou a sua carreira? Quando... Em 1927... Não conseguia falar. Incrível, né? Porque ele não tinha uma métrica pra seguir, né? E aí o cérebro dominava isso e vai soltando qualquer coisa. Exatamente. E a música tem uma métrica, né? Exatamente. Então, ele é obrigado a seguir o tempo. Perfeito. Exatamente. Na música, ele obedecia o tempo. Na fala encadeada dele, não. Porque na música, se você não seguir o tempo... Isso é treinado. Isso é a velocidade e a forma como fala. Mas é possível alterar a voz? Não numa imitação, mas... A pessoa querer mudar a voz? Sim. Sim. Eu te falei. O Gil Gomes não. Você acha que o Gil Gomes nasceu dessa forma? Olá, mamãe! Bom dia, professora. Vamos... A, B, C... Não. Isso era uma característica. Isso é o chamado falsete pra fazer uma determinada... Não. Não, não, não. É outra coisa. Falsete é outra coisa. Isso é assim. Você vai... Dentro da sua característica... Primeiro, vá a um profissional. Não faça isso em casa. Ninguém é mágico. Vá a um profissional como eu fiz, como todo mundo fez. Vá a um profissional e fala assim... Doutora ou doutor, encontre pra mim o meu local de conforto aqui na minha voz. Eu preciso que você me ajude a encontrar. Ela vai te dar alguns exercícios. Ela vai te dar alguns exercícios que você vai começar... Fala baixo agora. Fala o meu nome baixo. É... Fulano de tal. Uma das vozes mais lindas do Brasil... É de um cara chamado Ferreira Martins. Esse cara que faz a Hyundai. Tá? Os começos... Hyundai... O melhor do Brasil. Cara, se você... Quando o Ferreira chega aqui pra falar... Você... Você fala... É... É... Ele falando normalmente... É... É uma pessoa comum, cara. Só que quando ele chega aqui, ele utiliza... Ele faz uma utilização da voz... Um conjunto da voz e do microfone... Que é um negócio fora da curva. Fora... Isso acontece com outros... Acontece com Antônio e Viviane também. Só que o Viviane, por exemplo... Ele já... Ele já utiliza a voz dele... É... Normalmente... É, legal. É... É... Vamos lá. E outros locutores também. Mas... Existe um lugar de conforto aí... Que talvez você não descobriu. E esse lugar de conforto... Pra sua voz... Pode deixar sua voz... Muito legal. Existe cirurgias... Para poder fazer alteração de voz? Não. Sim, sim, existem. Não, não, não... Não diga que não, porque... Existem, existem. Eu também diria que não. Eu ia errar igual... Não, existem, mas não é uma afinação de... De violão. Ah, vou... Só se você tiver... Por exemplo... Peraí... É... Vamos deixar claro... Senão amanhã vai estar todo mundo querendo fazer. Exatamente. Se você tem uma anomalia... E você precisa corrigir aquilo... É possível. Mas não vai eu chegar no Paulo Pontes e falar... Oi, Paulo, tudo bem? Eu quero ficar com a voz igual a da Sandra de Sá. Da Beyoncé, é. Não existe isso. Mas como que você quis dizer, Taciado? Não, existem cirurgias para adequação. É isso. No caso, você não escolhe... Quero tal tom ou quero... Mas você consegue agudizar ou agravar a voz. Existem condições patológicas para isso, né? Então... Ou alguma perda. Por exemplo, o paciente operou uma tireoidectomia... Tirou um câncer de tiroides... E lesou um nervo, né? Então, ficou com a voz. Sim, tem uma patologia envolvida. Exatamente, consegue fazer. Agora, numa voz que tem essa galera... Por exemplo, a gente tem um quadro que se chama... Que não houve a muda vocal. Então, o menino, ele passou pela adolescência... Só que a voz continua aguda. Sim, mais uma vez um transtorno. Então, nós conseguimos... Exatamente. Mas não existe uma indicação cirúrgica... Travar, tirar a travinha. Existe cirurgia para você conseguir agravar a voz. Hoje, a população trans procura muito. Então, a mulher trans, que nasceu, XY, ela teve ali toda a influência do hormônio, da testosterona. Então, ela tem uma voz grave. Existem técnicas cirúrgicas, tanto... Então, mulher frisca também. Pela boca, então você pode... A fono é fundamental. A fonoterapia é fundamental antes e pós-cirúrgica. Mas existe uma cirurgia para você diminuir o volume e o comprimento daquela prega vocal para você agudizar. Então, você feminizar aquela voz. Mas é com indicações precisas. Por isso que a gente respondeu não, né? Sim. Não é maquiagem. Isso. Eu quero ficar bom de voz. Quero virar canto. Mas, por exemplo, uma das coisas, né? Com o passar do tempo, a nossa... Como é aquilo no começo? Nossa laringe, a nossa voz depende de articulação, musculatura, ligamento. Tudo isso, com o passar do tempo, é natural que se diminua. Diminua a potência de musculatura. Diminua, né? Existe um quadro que chama presbifonia, que é a voz envelhecida. Assim como existe a visão envelhecida. Agora, existe prevenção para isso. Vamos aproveitar. Por exemplo, quem trabalha os locutores, Cid Moreira. Olha a voz dele até o final. Sim, comunicando, doutora. Porque treinou e manteve aquela voz exercitada e aquele tônus muscular importante por longo tempo. Agora, se existe muito, poxa, está falhando, está um pouco agudizada, tem, por exemplo, a possibilidade de fazer preenchimento. Com ácido hialurônico, assim como se faz, né? Preenchimento de rugas. Vou aproveitar aqui a presença da doutora para mexer numa coisa que eu fiz num podcast passado e criou um buchicho danado. Porque eu disse o seguinte, parem de achar que você beber alguma coisa vai mudar sua voz ou vai melhorar sua voz. Nós temos dois tubos aqui. Um sai do pulmão que produz a voz e outro que você se alimenta. Eles não têm nenhum encontro, não existe nenhum encontro. Então, esse negócio de beber clara de ovo, para de falar essas bobagens. Tem toda razão. Entendeu? Porque não se encontram esses dois tubos. E a única forma que você tem de limpar esse tubo quando você está rouco ou quando você tem algum problema na sua voz é exercício. E o gelado, o que você acha? Você evita ou não? Eu não. Por que eu vou evitar? Um baita de um calor. 60 graus lá fora, eu vou tomar quente. Porque não sai. É isso. A gente precisa explicar algumas coisas. Porque a medicina passada, ou antiga, ou lá dos meus avós, falava. Não, se você tomar mel melhora. Porra, mas não passa pela garganta o mel. O mel vai entrar por lá, lá pelo outro lado. Certíssimo. Ó, é o seguinte. Você fala pela imigrantes e come pela anchieta. Acabou. Esses canais não se encontram. O que acontece é que alguns alimentos, para certas pessoas, dão refluxo. E o refluxo é prejudicial para a voz. Aí uma maçãzinha vai bem. E às vezes, exatamente. A pessoa, então, antes do show, né? Antes de alguma coisa. Melhor não comer muito. Agora aquela coisa de, ah, vou tomar uma bebida alcoólica para aquecer a voz. Não, a gente aquece a voz com exercício. Vai aquecendo o máximo. Isso não fala bonito. O que a bebida alcoólica faz é um relaxamento cognitivo. É um demais. Muito bom. Yes. Exatamente. Você solta a voz por outros motivos, não é? Pela laringe. E outra, tem aí um grande risco, né? Porque estar utilizado e falando, você pode abusar da voz. Machucar. Exatamente. Fala mais alto. Você está mais anestesiado, você está mais relaxado. Aí fala mais alto, canta mais. Beba que eu falo alto. Se apresenta. Grita. E aí pode machucar. Então, geralmente, por exemplo, é bem típico, né? É muito mais comum ter lesão em cantores de samba, pagode. Porque já estão num clima, assim. Falam alto por causa da percussão. Já cantam alto. É regado. A cerveja está naquele clima. E outra. O gênero musical também aceita uma voz com um pouco de rookidão? Não tem aquela exigência de uma música clássica? O drive, né? O drive do rock, né? O Rod Stewart dizia que para manter aquela voz ele fazia... O que você faz para manter essa voz rouca? Gin e cigarro. Ele falava na cara dura. Mas é a característica dele. Porque no rock serve essa voz de drive aí, mas beleza. Beleza. Doutora Taciana, Beto Orbe. Bom, o canal de saúde está falando de prevenção para fazer a manutenção da voz. A gente sai, acabou de sair de uma... Acabou de sair não, né? Estamos no final de uma pandemia, né? Que infelizmente teve algumas perdas. E a manutenção para a saúde mental? Vocês tiveram alguma alternativa, alguma abordagem para passar por esse período? O uísque. Durante a pandemia? Exatamente, durante a pandemia. Bom, assim, a saúde mental... Que está tão falado, está em crise mundial praticamente depois dessa pandemia. Ela, assim, a gente vê um agravamento muito grande, um impacto muito grande disso pós-pandemia. A gente está vendo, colhendo, infelizmente, o que vem de lá. Mais quadros depressivos, ansiosos. E o que a gente tem hoje na medicina, em todas as áreas, é prezar que a saúde mental não pode ser menosprezada. E, no fundo, ela está acima de todo o resto. Muitas vezes, até por queixas vocais, o tratamento não vai ser fono. Muitas vezes vem gente com... Você está falando em relação à voz. Agora que eu comecei a entender sua pergunta. Até deixa eu olhar aqui, peraí. Não, eu estava... Ô, Thaís, o que você pôs aqui? Saúde mental é um outro. Teve um afastamento. O afastamento faz mal para o ser humano. Ah, sim. O afastamento das pessoas e tudo... Teve algumas abordagens de... O Beto Ora estava comentando que fez um grupo novo de amigos no condomínio de uma hora para aproximar as pessoas desse... Não, eu não consigo ficar calado. Não, e fica calado e fica longe das pessoas. Não, as pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Sim, ser humano é associado. Exatamente. É isso aí. Grande, grande. Moisés, e aí? Demais. Sensacional. Obrigado, Beto. Doutora Tassiane, Beto Ora, eu precisava pedir palavras finais para vocês, mais 30 segundinhos de cada um. Obrigado pela presença. Impressionante. Aqui estou... Que desonjeado. Uma honra. Beto Ora, uma honra. Doutora Tassiane, palavras finais. Primeiro, Tassiane, rapidamente sobre voz. O que você deixa de recado dessa aula que vocês deram aqui para a gente? Bom, a voz é a nossa marca, né? Você pode sempre melhorar e para cuidar dela, hidratação é fundamental. Se ela estiver machucada, não há remédio nenhum. Se você estiver rouco, não há remédio que substitua um repouso adequado. Em tempo seco, nebulização faz bem. E a gente é tudo que a gente consome, né? Então, falar do mesmo jeito que não é só alimentação para o corpo, como alimentação para a alma, para a mente. Então, do mesmo jeito que ler coisas boas, falar coisas boas. Se a gente utilizar a nossa voz para ajudar alguém, para tornar esse mundo melhor, para fazer sorrir, para fazer rir, que isso é fundamental. A voz é um instrumento enorme de alcance. O maior que a gente tem, o que nos diferencia, uma das grandes diferenciações dos outros animais, né? Eu, as minhas palavras finais, é para você que está em casa, é, cuide da voz, mas não esqueça os voos também. Os voos são muito importantes. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional. Moisés. Obrigado, doutor. Você que está aí, obrigado. Até o próximo. Pode, doutor. Compartilhe. Espalhe não só saúde, espalhe conhecimento, espalhe alegria. Valeu. Até o próximo. Pessoal do estúdio, obrigado. Valeu. Beto Orataxane. Sensacional. Obrigado a vocês. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto